O primeiro congresso científico do Unifeg teve como principal objetivo promover debates acadêmicos multidisciplinares que envolveram diversas áreas do conhecimento em suas mais diversificadas necessidades. Nós superamos a expectativa desse primeiro congresso por ser uma atividade inovadora aqui no nosso centro universitário com a participação de muitos alunos, muitos trabalhos inscritos e esse congresso ele está sendo planejado há meses pela comissão organizadora desde maio pensando em cada detalhe e tudo saiu a contento. Em debates realizados nas apresentações dos trabalhos acadêmicos que tinham o intuito de contribuir para com a sociedade em seus variados temas, os alunos que cursam no Unifeg e também os que já foram alunos do centro universitário puderam expor suas pesquisas e receberam avaliações do corpo docente. A gente percebe assim por parte de todos os professores como dos alunos uma alegria de poder expor aquilo que eles estão pesquisando. Então vamos dizer assim, a pesquisa é como um filho que está nascendo, é uma criação da pessoa, a pessoa vai vendo aquilo se desenvolver e aquilo torna-se uma realidade e isso torna-se muito gratificante. O primeiro congresso científico do Unifeg mostrou desafios acadêmicos e profissionais, contou com 170 trabalhos apresentados e o principal para abrir com chave de ouro pesquisas bem elaboradas por futuros profissionais. As palestras também foram muito produtivas, as apresentações, creio que o pessoal está bem empenhado e é muito bom para a cidade também, para a faculdade esse congresso e é um exemplo também para o pessoal que vem agora nos outros anos a estar participando, eu acho que é um incentivo. Com apresentações orais dos trabalhos acadêmicos e exposições de painéis, Para a professora de metodologia, os alunos se mostraram maduros perante aos diversos temas abordados. Com isso, realizou-se um crescimento conjunto. É muito interessante e a gente sente o clima acadêmico mesmo do Centro Universitário e os alunos interessados em apresentar seu trabalho bem apresentado e discutir, comentar, mostrar sua pesquisa, porque agora é o resultado final de um trabalho de muito tempo que eles precisam apresentar.